O ego 1 e o ego 2, ou o self 1 e o self 2. E é como se fosse o lado racional, o seu lado cognitivo, o seu lado racional, é o seu lado lógico, é o seu lado prático, é o seu lado matemático, que é o teu hemisfério racional, é onde você raciocina, é onde você calcula, é onde você, antes de atravessar a rua, você olha de um lado, você olha para o outro, onde você está toda hora pensando para tomar decisão, você tem a tua mente emocional. Que é a tua mente inconsciente. Todos nós temos essas duas mentes. A mente inconsciente, que é a mente onde você tem o instinto, é a mente onde você consegue se conectar com o outro. Então, assim, existem estudos que falam que, enquanto o nosso hemisfério racional processa uma média de 50 bits por segundo, o hemisfério emocional processa 11 milhões de bits por segundo. São 200 mil vezes mais informações que estão sendo processadas. Então, a nossa mente inconsciente, ela tem uma capacidade muito maior de processar informações ou de criar e desenvolver habilidades do que a nossa mente racional, nossa mente cognitiva. E eu ouvi muita história do QI, que é o coeficiente intelectual. Então, minha mãe falava demais do QI. Ah, fulano, filho de fulano tem um QI alto, não sei o que. Hoje em dia, ninguém ouve mais isso. Não interessa mais pra ninguém ficar medindo o coeficiente intelectual das pessoas. O mercado, as empresas, os desafios são muito mais medidos pela tua capacidade emocional de conseguir resolver a tua vida, de conseguir colocar em prática. Porque não adianta eu ser uma pessoa que eu tenho conhecimento técnico e eu não aplico na minha vida. Eu não dou o primeiro passo. Eu fico cheio de coisa na minha mente, mas eu não trago elas pro meu coração. Então, uma coisa que eu falo, saia da sua mente e entre no seu coração. Saia da sua mente e entre no seu coração. Certo? Isso, gente, é uma coisa que é muito importante e que o Tim Herwin, quando ele trouxe no Inner Game, ele começou a fazer essa conexão. E aí, por exemplo, quando ele viu tênis lá no jogo de tênis, ele dizia Poxa, às vezes, ele treinava os atletas dele e ele falava assim Tu tá jogando tênis, tá vendo o teu rival? Quando ele fizer um acer, que ele ia acertar o acer, sabe? Com você, aí você vai e diz Poxa, como é que você fez esse acer aí? Fantástico! Caramba! Adorei sua técnica! Naquela hora, o rival dele racionalizava o processo porque recebeu meio que um elogio e ele não conseguia mais fazer igual. Porque uma coisa é quando você tá numa forma automática, você tá fazendo um esporte, você tá naquele dia fantástico, maravilhoso, a tua habilidade parece que você não sabe nem o que você tá fazendo. Você simplesmente vai e faz. Você não racionaliza. E na hora quando você tenta racionalizar esse processo, se torna mecânico e você perde a fluidez. Tchau, tchau! Obrigado.